O governo do Paraná antecipou o pagamento do 13º salário e também o salário de dezembro para os servidores públicos do Estado. O repórter Vinícius Carrasco tem os detalhes. O governo do Paraná vai pagar o 13º de forma integral no dia 6 de dezembro. Cerca de 154 mil servidores públicos da ativa e 137 mil servidores aposentados e pensionistas vão receber o pagamento. Este é o sexto ano consecutivo em que o governo do Estado faz o pagamento do 13º salário de maneira antecipada em uma única parcela. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior também anunciou o adiantamento do salário de dezembro, que será pago no dia 20, antes do Natal. Esses pagamentos garantem uma movimentação importante para a economia do Estado neste final de ano. Somadas às folhas do 13º de dezembro e de novembro, vão injetar cerca de 7 bilhões de reais na economia do Estado.